Então, eu queria primeiramente, senador, muito obrigada Eu vou declinar, presidente, da minha fala, dos minutos que eu tenho Que eu usarei no plenário do Senado Federal Quando da votação, tanto do nosso ministro Flávio Udino Quanto do procurador, que eu acredito que será geral da República, o doutor Gornet Mas eu queria apenas fazer um registro aqui do nosso querido Flávio Udino Que durante todas essas quase nove horas, na verdade, sabatina A gente percebe claramente um dos princípios constitucionais Que é um elemento fundamental, elementar para o Supremo Tribunal Federal Que é o seu notório saber jurídico, elogiado, inclusive, pelos senadores Que declaradamente apresentam voto contrário Então, isso é algo que não se questiona durante essa sabatina Como também não se questiona, inclusive, destacado com muita eficácia Pelo nosso querido Alessandro, que é exatamente a sua reputação ilibada Em toda a sua trajetória como deputado federal, como governador e como juiz federal E como pessoa, como marido, como pai A gente percebe isso com a Dani, que está aqui como sua esposa A gente percebe claramente toda a sua correção E exatamente essa reputação ilibada E aí, só frisar, que é o que eu falarei com mais profundidade no plenário do Senado Ministro Flávio Udino Vossa Excelência tem aquilo que é muito fundamental Para as relações humanas e para o exercício da vida pública Que é a empatia E a empatia é fruto da sua presença em todos os poderes da República do Brasil Legislativo, executivo e judiciário Ou seja, o senhor no Supremo Tribunal Federal Que julgará temas Desde, por exemplo, da saúde E aí casos específicos de doenças raras Que a gente está num embate muito grande Junto ao Supremo Tribunal Federal Partindo para ações diretas de constitucionalidade E tantas outras Em vários outros setores Vossa Excelência tem passado Por todos os poderes E presente no dia a dia Vossa Excelência terá todas as condições Como a vivência prática e diária Ao longo da sua trajetória De julgar com a exatidão Com a imparcialidade E sobretudo como a própria magistratura é Com justiça Então, meu desejo a Vossa Excelência E reafirmar em alto e bom som A minha felicidade e a minha alegria De votar sim aqui em plenário Nesta comissão e também sim em plenário Muito obrigada, presidente Música 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 Música